PENÇÃO DE BLIZINHO DO SEU PROGRAMA DE NOVIDADES DA BLIND DETEMPT Galera, o patch 9.1 vai trazer muitas novidades, muitos novos conteúdos para os jogadores de World of Warcraft Vai ter a nova raid, vai ter a nova mega dungeon, novos lendários, 40 novos níveis de renomes Porque os jogadores estão doidos pelos novos renomes, para farmar os renomes Mas também, atendendo aos pedidos dos jogadores, vai trazer um novo sistema de poder emprestado As Shards of Domination E esse sistema vai ser muito importante, porque vai deixar o seu personagem muito mais poderoso Segundo os cálculos iniciais, pode chegar até 30% mais forte com o sistema e sem ele Porém, o sistema é um pouquinho complicado Mas não se preocupe, porque aqui no Codex, você tem tudo o que você precisa para jogar World of Warcraft Hoje, eu vou explicar para vocês tudo, tudo o que você precisa saber sobre o sistema de Shards of Domination Como funciona, como não funciona, aonde você pega, aonde você não pega E se afinal de contas, vale a pena você jogar, você usar esse sistema Então se prepara, que o vídeo de hoje tem muita informação para vocês Mas galera, antes de tudo, eu tenho que fazer aquele pedido para falar aqui dos nossos parceiros do canal Que é o NoPing O NoPing é um parceiro do canal que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o seu vídeo de jogo Diminuindo a latência, o MS, o ping dos seus jogos online E com isso, você vai jogar o seu World of Warcraft, os seus MMOs com o menor MS do mercado E além disso, ele vai acabar com a perda de pacote e desconex E com uma nova tecnologia, ele ainda otimida o seu computador Para aumentar de 10 até 30 o seu FPS quando você está jogando o seu World of Warcraft Tudo isso no programa só Pô, Codex, parece muita coisa Será que eu não posso testar primeiro? Pode! Você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias Também conhecido como uma semana E se você gostar, aí sim você paga 30% mais barato O que você vai ter que fazer? Eu vou botar o link aqui embaixo Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORGEMESS Para você também começar a aproveitar todas as vantagens, todas as qualidades de NoPing na sua casa Galera, é grátis, pode baixar, pode testar Se não gostar, não precisa continuar Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORGEMESS Para você também ter toda a conexão, todas as vendedinhas de NoPing na sua casa Mas vamos lá galera O que que são as Shards of Domination? Qual que é a história por trás desse sistema? Basicamente, o poder do carcereiro vem da força chamada dominação Então Shards são fragmentos Então é como se nós jogadores pegássemos fragmentos do poder do carcereiro para poder usar Agora, como é que se materializa? Como é que funciona esse sistema? As armaduras, algumas armaduras que vão dropar da próxima raid, Santuário de Dominação Vão poder ter um pedaço, vão poder ter um slot, um espaço Onde você coloca essas Shards que vão cair Então você mata o boss, esse boss pode dropar esse pequeno fragmento, essa Shard of Domination E as armaduras vão ter um slot, um espaço onde você coloca essas Shards Deu pra entender? Só que o que que tem mais desse sistema? Vão existir três tipos de Shards As Shards de Sangue, de Gelo e Profana Peraí, Codexo Esse aí não são as Specs do Cavaleiro da Morte? Sim galera Porque o Cavaleiro da Morte vem do próprio carcereiro Foi o carcereiro que manipulou o Artas pra criar o Cavaleiro da Morte Não só o Artas, é Legião como um todo pra criar o Cavaleiro da Morte Então o poder do Cavaleiro da Morte vem da própria Dominação que vem do carcereiro Por isso os fragmentos também tem esses três tipos Então tem três tipos de fragmentos Sangue, Gelo e Profano E existem três tipos de Shards pra cada um desses tipos Como assim? Vai ter uma Shard de Sangue, Tanque Uma de Healer e uma de DPS Uma Shard de Gelo de Tanque Uma de Healer e uma de DPS E uma Shard Profana de Tanque Uma de Healer e uma de DPS Deu pra entender? No total nós vamos ter nove Shards Três de Tanque Três de Healer e DPS Cada uma de uma cor Entendeu? E essas Shards elas tem níveis ou ranks Elas começam no Rank 1 E depois você vai poder fazer o Upgrade até o Rank 5 Que elas ficam mais poderosas Mas eu já falo sobre isso Até aí tudo bem galera? São vários tipos de poderes Cada um tem um poder diferente Que eu vou botar aí na tela só pra vocês verem Eu não vou explicar se não vai ficar muito fácil Não vou ler aqui pra vocês quais são Não vai ficar muito demorado Vamos lá Onde você consegue as Shards? Onde é que o jogador consegue os fragmentos? Os fragmentos o jogador consegue dos bosses da Raid e só Fragmentos só dropam da Raid Porque os bosses da Raid são servos do carcereiro E por isso tem pasto pelo carcereiro Ok Agora Onde o jogador consegue as armaduras? Porque não adianta você ter o fragmento se você não tem a armadura onde você coloca o fragmento A armadura ela dropa de dois lugares Ou você consegue na Raid ou você consegue em corte aqui a nova região Beleza? Na Raid Toda peça de armadura, elmo, ombreira e peitoral sempre vai ter um slot pra colocar o fragmento Beleza? Então qualquer elmo que dropar da Raid vai ter um slot pra você colocar a Shards Além disso O jogador ele vai poder usar no total 5 Shards Uma por peça Se elmo, ombreira e peitoral já dropam Tem dois espaços adicionais que ele vai colocar Aí fica um pouco complicado Por quê? Depende do tipo de armadura Se for armadura de tecido As armaduras de Raid Do braço e o cinto Podem ter um slot Deu pra entender a diferença? Sempre que é um elmo vai ter um slot pra Shards Quando cair um cinto de tecido pode ou não ter Se for de couro é luva e bota Se for malha é cinto e bota E se for placa é o bracelete aqui e a luva Ok? Então na Raid Elmo, ombreira e peitoral sempre dropam independente do tipo Agora se for tecido, bracelete e cinto Couro, luva e bota Malha, cinto e bota Placa, bracer e luva Agora Você também consegue armadura com Shard of Domination? Em Córtia Como assim? Lá em Córtia vai ter uma nova reputação Que quando o jogador chegar em honrado Ele vai poder comprar uma peça de armadura Mas é só uma peça Vai poder comprar um cinto de tecido Uma mão de couro Um cinto de malha Ou uma luva de placa Só isso Então pra você conseguir armadura com Shard of Domination Basicamente você tem que fazer Raid Se não, você vai pegar só uma peça e acabou Ok? Agora Tem mais coisa? Tem mais coisa sim Por quê? O jogador Se ele quiser Ele vai poder trocar a Shard Não é como a gema Que você coloca uma gema E se você quiser trocar Você destrói a gema que tá lá Não Você vai poder tirar a gema que tinha lá E vai colocar a gema que você quer naquele momento Como é que você consegue fazer isso? O jogador vai precisar de um item Que você consegue lá em Córtia É mais um item que você vai comprar Com Shard lá em Córtia É pra você trocar Tirar a Shard O fragmento que você tem Pra colocar o outro Ok? Continuando Ok, Codex Agora Se eu quiser fazer um upgrade Da minha Shard O que eu tenho que fazer? Pra você fazer um upgrade Porque todo fragmento Vai começar com rank 1 E vai até rank 5 Quanto maior o rank Mais poderoso Pra fazer um upgrade O jogador precisa de um novo item Chamado Station Amber Onde você consegue Esse recurso Esse novo item Você consegue na raid E consegue fazendo a quest Semanal de Córtia Então Você faz a quest semanal Você ganha uma quantidade Fazendo a raid Os bosses também vão trocar uma quantidade Você acumula essa quantidade Aí você vai levar Pro vendedor Lá em Córtia E vai pegar aquela Shard Aquele fragmento Que você tem em rank 1 E vai trocar pro rank 2 E vai fazendo isso Até ser legal em rank 5 Deu pra entender? Agora Além disso, galera Tem um bônus O que que é o bônus? Se você tiver Três fragmentos Do mesmo tipo Ativa um bônus especial Pra você Tá? Por quê? Vamos pensar o seguinte Você pode ter Cinco peças de armadura Com fragmentos Isso aí você vai usar Cinco fragmentos Se tem Três fragmentos Pra cada tipo Três pra tanque Três pra rilhas Três pra DPS Você vai querer colocar Se você DPS Vai colocar os três DPS Mas como você pode colocar cinco Faltam dois Vale a pena Então você colocar Dois De uma mesma cor Independente Seja profano Seja gelo Ou seja sangue Por quê? Porque aí você ativa Esse outro bônus Qual que é esse bônus? O bônus de sangue é Que a cada três segundos O sangue vai pulsar Dando o dano das sombras E curando você E além disso Todo overhill Vai curar um aliado Então ele dá dano em todo mundo Te cura E pode curar um aliado Se você tiver Três chars De fragmentos De gelo O que vai acontecer? Todo dano crítico Que você der Vai acumular 6% do efeito Até um cap De crítico A cada 20 segundos Esse acúmulo Você se solta Dá dano de gelo Acumulado em todos os inimigos E dá um escudo de absorção A você De 100% do dano que você deu Então Você vai dando dano Em inimigo Vai dando dano Sempre que der um crítico Ele acumula Acumula 20 segundos Explode aquele dano acumulado Vai dar dano em todo mundo E todo dano que você deu Volta pra você como escudo E se você tiver Três profanos O que vai acontecer? Sempre que você usar habilidade Tem uma chance De um fragmento De você sugar Parte da alma do inimigo Que vai aumentar Os seus status primários Até 15 vezes E quando chegar A 15 stacks Ele explode Dando dano Das sombras Entrando o mundo E aumentando Em 300 Os seus status primários Deu pra entender? Esses aqui são os bônus Ok, Codex Agora Esses efeitos Funcionam em tudo quanto é lugar Porque pelo que você me explicou Eu só vou conseguir Essa armadura na raid Eu que só faço PVP Eu que só faço Mítica Mais Eu vou ficar pra trás E infelizmente vai Os fragmentos Só dropam na raid As armaduras As armaduras dropam na raid Mas os efeitos funcionam Em tudo quanto é lugar Os efeitos do fragmento Funcionam na raid No PVP Na Mítica No outro PVP Em Torgast Na Gordia Em tudo que é conteúdo O bônus não O bônus só funciona Na raid Na Tor E na Gordia Deu pra entender? Mas O fragmento em si Funciona em todo tipo de conteúdo Isso é Todo mundo Vai ter que fazer A raid Pra pegar a armadura Pra pegar tanto fragmento Que a armadura Ainda tem um outro detalhe Que é muito importante Que são os lendários Como assim, Codex? Porque, galera Vocês lembram que os lendários 9.0 Você tinha que escolher Onde você queria fazer Dependendo do seu lendário Você tinha que fazer Um cinto Você tinha que fazer Uma bota Você tinha que fazer Um elmo Lembra? Então Pode acontecer Que a sua classe Tenha um conflito Como assim? Que você fez o lendário Fez o elmo Porque você viu lá Que o lendário Que você podia fazer Ou era elmo Ou era cinto Só que era melhor Você fazer o elmo Porque você Dava mais status Pra você Estatus principais Então era melhor Você fazer um lendário Do elmo 235 Ficava mais forte Só que agora A armadura Que vai ter o fragmento De dominação Sempre você vai precisar De um elmo Um shoulder E um peitoral Além dos outros Dois slots Então pode ser Que você tenha que jogar O cilindário fora Porque senão Você vai perder A sua armadura Com fragmento Porque se você É placa As suas armaduras Com fragmento Vão ser Elmo Ombreira Peitoral Bracer e luva Se você Fez um lendário Em qualquer um Desses Você vai ter que Jogar fora Esse lendário E vai ter que Craftar o lendário Em outro lugar Vai ter que Fazer uma bota Vai ter que Fazer uma calça Vai ter que Fazer um anel Porque o efeito É muito forte Você vai perder Um efeito E mais Vai perder o bônus Então não Vale a pena Se você Fez um lendário Que vai ter um Conflito Qualquer um Desses slots Infelizmente Vai ter que Começar a Farmar Mais sinos Da alma Para fazer Um novo lendário E depois Fazer o upgrade Seu lendário Infelizmente Assim funciona Tá bom galera É isso Só para Complementar Para ser 100% Sincero com vocês É o seguinte Até o momento Que eu estou Gravando esse vídeo Uma semana Antes do patch 9.1 Se lançado A Blizzard Não falou Oficialmente Para a gente Como é que O sistema Funciona Tudo Que eu falei Para vocês Foi descoberto Pelos sites E pelos jogadores Que testaram Servidor de teste O que eu quero dizer Com isso Pode ser Que quando Seja lançado Não seja exatamente Assim Alguma coisa Mude Não A chave O fragmento Não vai funcionar No PVP Por enquanto Tá funcionando Ah pode ser Que o poder A diferença de poder Não seja tão grande Assim Pode ser Que não tenha rank Pode ser Que só tenha rank 1 Nós não sabemos Porque a Blizzard Não explica para a gente Ela não fala para a gente Como é que funcionar Só para deixar claro Para vocês Que pode ser Que na semana Que vem Quando vocês testem Quando vocês vão jogar Alguma coisa Não seja exatamente assim Eu trouxe informações Que nós temos Nesse momento Para as pessoas Se prepararem Mas a dica Eu dou Se você vai jogar O patch 9.1 Se você vai Querer pegar Essa armadura E você tem um lendário Já nessa peça Já vai se preparando Já vai formando Cinna das almas Para assim Que sair o patch 9.1 Ou nessa semana Mesmo você já Comece a craftar Um outro lendário Em outra peça Em outro local Porque você vai Perder o seu lendário Tá bom galera Então é bom Para você já Se preparar Porque se você Tem cinza das almas Eu por acaso Vou ter que refazer Uma ombreira Que eu fiz O meu suplício O meu suplício Era uma ombreira Eu vou ter que jogar Fora Eu vou ter que refazer Não tem como Você destruir o seu lendário E pegar de volta Cinza das almas Você vai ter que Comprar o item De novo Vai ter que Farmar Cinza das almas Vai ter que fazer Tudo de novo Vai ter que craftar Vai ter que fazer Upgrade Se você quiser Tá bom galera É isso Agora galera Para terminar Eu quero muito Saber a opinião de vocês Vocês gostaram Do seu novo sistema Vocês não gostaram O que vocês gostaram O que vocês acharam Legal do sistema Vocês gostam Quando a Blizzard Traz um novo sistema De poder emprestado Para os jogadores Vocês acham que é bom Esse sistema Vocês acham que é ruim Não tem que ter novo sistema Vocês gostaram Da ideia Do conceito Dos fragmentos Da dominação Vocês acham que é uma boa ideia Mas vocês não gostaram Vocês acham que é uma boa ideia Vocês gostaram O que vocês acharam Do conceito O que vocês gostaram Do sistema Que vocês não gostaram Escreve aqui embaixo Deixe o comentário Que estão aqui embaixo No nosso próximo Codex Muito obrigado Por assistir